Cês tão ligado que o bagulho é doido, né? Cês tão ligado que o bagulho é doido, né? Cês tão ligado que o bagulho é doido, né? Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero... Caralho! Porra! Chama, porra! É Brasil, porra! É luva de pedreiro, sim! Receba! É o melhor do mundo, obrigado, meu Deus! Ih, ela não tá disponível. Talon fade, é a cal, guys? Eu vou na talon fade, irmão. Fui na talon fade, guys. Quem quiser depositar aqui no csgol.net, cupom PROFIT, te garante 40% de bônus em qualquer depósito. Depositou 100 dólares, recebe 140. Depositou 1.000 dólares, recebe 1.400. Recebe 1.000... 10.000 dólares! 1.000.000... Entendeu, né? E além disso, você ainda participa de sorteio, tá? Sorteio mensal naquele pique boladão aqui, ó. 15.000 reais em faca. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar o sorteio. Depois você tá 10 dólares, 10 chances. Entendeu? Naquele pique. Só que tem que usar o cupom PROFIT pra participar. Agora eu vou pegar uma faca pro chat. Uma boa e case hardens pra vocês. Toma aí, chat. Pode comemorar. Pode comemorar, chat! Pode comemorar, chat! Pode comemorar, chat! Uhul! Receba! É o Luan de pedreiro melhor do Brasil. Alô, Bem Mendes. Já se passaram 3 minutos e a minha skin não chegou. Bem Mendes... Chegou. Não precisa não, Bem Mendes. Não precisa... Tá tudo ok. Ó, a boa e de vocês veio pouco usada, guys. Mano, eu ganhei também essa faca do caçador aquecimento de aço. Eu depositei 100 dólares e ganhei ela. Primeiro já vai dar certo, ó. Toma. É. Segundo, talvez. E o quinto? É o quinto, porra! É o quinto que nunca falha, irmão. Empurra, clã! Empurra, não profite! Deixa eu já pegar esse quinto aqui, velho. Já tô no lucro. Depois tem 100 e já estou com 130. Vou mostrar primeiro ela pra vocês. Eu ganhei ela a partir de 100 dólares. Eu ganhei ela. Muito top, ó. Veio bastante azul aqui perto da onde segura. Bem dourada. Bem bonita essa daqui. A Bowie de vocês vale 1.100 reais. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Chama, segura, receba. É, é, é. Tá, bonito, bonito. Quero a minha Talon Fade. É isso que eu quero, irmão. Apenas. Guys, voltou a faquinha. Vou pegar ela. Quem queria vender não quer mais. Então aqui a gente tem algumas outras opções. Eu acho que eu vou de esqueleto. Peguei a esqueletonzinha, mano. Ainda sobrou 30 doll, guys. Mais uma faca pro chat? É possível? Ah, será? Vamos ver. Receba, receba. Mais uma. Mais uma. Receba, Lua. Tá, maluco? Olha o profite aqui do lado. Quem profita durante a live aparece na tela, aparece no vídeo, aparece na live, aparece em tudo. Mano, papo 10. Foi 330 dólares que a gente depositou. Dá 1.500 reais. A gente pegou uma faca de 1.100. Vamos esperar as outras chegarem pra gente colocar, né, no cálculo junto. Opa, chegou a esqueleto. Nossa, a talon tinha vindo. Ah, eu não vou ver quantos porcento fade ela veio, não, mano. Ó, mais 457 dessa Gucci, ó. 460. Deixa eu ver a Guccizinha lá dentro do jogo. Vou sortear pra vocês aí também, humildemente, guys. Aí, ó. Linda, linda. 0,20. O float tá top, ó. Ai, vocês querem que eu veja o float, mano? O float, a porra toda. O fade. Mas vamos ver. Meu Deus. 5, 9, 1. Meu Deus. É 95 pra cima. Já tá doendo o coração, tá? 5. Nossa. A fade que tinha vindo era 98% fade. Tá bom, tá bom. O que importa é que a gente ganhou essa outra. A esqueleto, que é mil vezes mais top que a fade. 10 a 0. Tá long. Quanto que ela vale? Não tem nenhuma listada, não? 5.910. É a mais barata. Guys, eu depositei 1.500 reais. E tirei 7.500 reais. Deixa eu ver o float dela. 0.05. Diamante nela. Vai. Ó. Você é louco. Só agradece, irmão. Top demais. Tá maluco, tá maluco. Então, guys. Ó. Fica a dica. Entrou no csgol.net pra depositar? Use o cupom PROFIT que você ganha 40% de bônus. E no dia 1º de abril, você ainda vai participar do sorteio de 15 mil reais em facas para 15 vencedores. Cada um vai levar uma faca de mil reais pra casa. A única coisa que você precisa fazer pra participar desse sorteio é preencher o link do sorteio. Deixou? Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Um beijão do solo pra vocês.